E aí galera aí esperta do YouTube, nós vamos resolver mais uma questão aí de matemática básica, tá? Admita que em 2016 a população de Cândido de Abril era de 16.655 habitantes e que desse total 8.543 eram homens. A população feminina de Cândido de Abril em 2016 era igual a... Um abraço aí a todo o pessoal de Cândido de Abril no Paraná. Nós estamos resolvendo uma prova aí que caiu no concurso de 2018, tá? Uma questão aqui simples, né? 16.655, nós vamos subtrair 8.543, que são homens, né? Então o restante vai ser mulher. Do total, né? Nós vamos tirar a quantidade de homens. 5 menos 3 dá 2. 5 menos 4 dá 1. 6 menos 5 dá 1. 16 menos 8 dá um total de 8. Então se do total da população nós tirarmos o número de homens, nós vamos obter no final o número de mulheres, que é 8.112, tá galera? Nem toda questão de concurso é complicada, né? Nós estamos aí na primeira questão, né? Desse concurso aí da parte que caiu no agente, comunidade de saúde, né? E nós vamos às outras questões que são mais complicadinhas. Continue aí acompanhando o nosso canal, né? Que a ideia nossa é resolver toda essa prova da banca IBAN, tá? Nós vamos deixar uma mensagem do reino de Deus. Uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Quando o povo de Deus estava sendo liberto ali da mão dos egípcios. Está escrito em Êxodo, capítulo 7, versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos do faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, né? Então foi algo milagroso que aconteceu. A primeira praga ali, né? Moisés levantou a vara e as águas de todos os rios, né? Ali do Egito se tornaram em sangue. Isso era um sinal da parte de Deus para que o faraó deixasse o seu povo ir, né? Então Deus se manifestou ali com milagres, né? Com sobrenatural. E Deus pode fazer muitas coisas, né? Se Ele transformou todas as águas em sangue, o que Deus não pode fazer na nossa vida quando nós buscamos a Tua presença?